Convido você a orar comigo o Salmo de número 78, Deus e o seu povo, Salmo de Azaf, continuação agora no versículo de número 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares árduos lhe causaram tristeza, tornaram a por Deus a prova ofender o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele nem do dia em que os resgatou do adversário e como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan e transformou em sangue os rios deles para que das suas torrentes não bebessem, enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem, entregou às lagatas as suas colhetas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho, como chuva de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sincômoros com geada, entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos, lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e clamidade, legião de anjos portadores de mares. Deus deu livre curso a sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste, matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de cano, fez sair o seu povo como ovelhas e guiou pelo deserto como um rebanho, dirigiu-os com segurança e não tiveram medo ao passo que o mar submergiu os seus inimigos, levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Na presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e a Ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos, tornaram-o atrás e foram infiéis como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com seus lugares altos e com as suas imagens de escultura, despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isto e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra. Passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se inclorizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como de um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava e constituiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do apristo das ovelhas, do cuidado das ovelhas e das suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. A história de Deus e o seu povo. Que Deus nos faça fiéis, dando-nos o temor do Senhor livre de sermos desobedientes e rebeldes. Que Deus nos livre. Oremos? Amado Deus, querido Pai, grande aos teus feitos na história da humanidade, na história do teu povo. Senhor, faz-nos fiéis, faz-nos obedientes, faz-nos sábios. Dá-nos a graça de vivermos conforme o teu querer e a tua vontade. Ó Deus, que essa pessoa que ora comigo, ó Pai, sua família, sejamos abençoados, ó Pai, com o temor do Senhor, em obediência à tua palavra. Tende misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal Palavras e Obras e compartilhe. Amém.